MISTRAWAL CISLEY EUKENDO BITANA TAMO AQUI TONY SNACK Z VAMO FAZER ACONTECER MISTRAW RECORD TANDA COMO Eu não falo muito fácil Ter competir eu talvez vejo debaixo Da bebima preta fica tipo gancho Gancho, jocaste isso nunca faço Por isso é que todos os raperos despacho O flow tá gostoso por causa da vó já no chacho Ela diz que eu sou borracho Vosso sucesso da vingiu caço Subi te ta letar não tem mago arrasto Voltei com ele eu sou contra da majo Me busca que cuia ta cair melá CVP hoje não posso perder se compaço Continuo chega já To com mistra vamo solta a leijar Por causa desse sombo de vó pra que já Mistra faz do covid não deu pra negar Vamos a letar yeah yeah Fazer com yeah 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 Quero enfrentar venha Com chefão a nevada Abrimos a boca se pode a leijar Só chama minha tropa é já pra matar Ratatata não tas apanhar mas quem me apanhar não dá Se não vais falar cala Não tas matéria a provar Isso é só pra das provar Mas o puto mira no era do clã Canta vaca panda deixando de cantar Tenho uma langa que fala T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Fota a leijar então bro Mano ve se não me estressas Fota a leijar então bro E solta meus outros contas Fota a leijar então bro Tras me vir desta mesa Fota a leijar então bro T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Calma, não vou te picar, ei, ué, puto se volta a lejar Não queria mais cantar, só que não posso ter muito respeitar Os 30 segundos que me deram calma, boy, só pra não atropelar Eu não posso exagerar, puto se volta a lejar Não briga comigo, tudo dá um tempo Quando era puto se queria milk, hoje eu quero um mano e muita guida É complicado quando o nigga de alito os podre diz que é melhor da banda Tu não te igualas a mim, nana, escravo nesse game, me provoca o lol Lá no fundo tá rolando, tem malague com sotaque já Não como nesse beat, tu a mim já, tchê, eu só fumo com as minigas Olhos vermelhos tipo Nick, então se liga a tua dica E dessa só meus olhos cu, vou mudar de flow, vou dar novo show 105 flow também já não to bem, tchê, vou te dar, do camboá Vota a lejinha então, bro, mano vê se não me estressas Vota a lejinha então, bro, esse eu também sou tu esgotas Vota a lejinha então, bro, traz bebidas nesta mesa Vota a lejinha então, bro, eu não tô aqui na defesa Vota a lejinha, vota a lejinha, vota a lejinha Volta a Leixar, Volta a Leixar, Volta a Leixar Volta a Leixar, Volta a Leixar, Volta a Leixar You are the people, não stop ever